Boa noite a todos, todos os ouvintes aqui do Objetivismo Brasil que acompanham o nosso trabalho. Esse é o terceiro episódio da nossa série de webinários e entrevistas com objetivistas brasileiros e internacionais. A ideia é cada vez mais unir e acabar com a barreira da língua, do idioma, e trazer mais e mais conhecimento sobre a filosofia de Ayn Rand para o público brasileiro. Então hoje, um convidado especial é o Roberto Rochelsky, ele já é uma figura muito conhecida de quem acompanha o site também aqui no YouTube, vários vídeos também disponíveis e palestras que ele já fez. De qualquer forma, vou fazer uma pequena introdução. Então o Roberto é empresário da área de comércio exterior, ele é fundador do IEE, onde ocupou o cargo de vice-presidente e presidente, ainda na década de 80. Ele também trabalhou na formação do Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, além do Instituto Liberdade, o qual ele acabou também sendo presidente há pouco tempo, trouxe diversas obras agora para o Brasil com uma coleção Desbravando o Mundo Livre, e é um objetivista declarado, um profundo conhecedor das ideias. E a gente quer trazer, então, essas pessoas para compartilhar um pouco desse conhecimento com o público em geral, porque, de fato, é um desafio que vale a pena e, com certeza, traz valor para a vida das pessoas. Então eu vou passar a palavra agora para o Ricardo, que vai conduzir a questão das perguntas, e a gente vai ter um debate bem bacana. Oi, Roberto, boa noite. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre o contexto histórico aqui no Brasil. Então, qual é a tua impressão sobre a evolução da influência da Enran aqui no Brasil, nesses últimos 30, 40 anos? Bem, eu estava sabendo da nossa conversa, eu estava pesquisando um pouco sobre o... Está me ouvindo aí? Sim, ouvindo a gente está. Está travando um pouco a imagem só. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, que a Enran, ela frequenta, digamos assim, a cultura brasileira há muito tempo. Ela já teve uma peça teatral levada ao público aqui na década de 40, final da década de 40, pelo maior dramaturgo brasileiro, que é o Paulo Tran. A peça à noite de 16 de janeiro, que foi depois reeditada pelo Jô Soares, recentemente. E, obviamente, tanto naquela época quanto agora, não houve nenhum tipo de vinculação da obra da Enran com a defesa filosófica das suas ideias. Também na década de 50, nós tivemos aqui, tanto no cinema quanto através da publicação de um livro, a virtude, ou melhor, a vontade indômita, que nada mais era do que A Nascente, publicado no Brasil. E também não teve uma repercussão muito grande, em termos de pensamento filosófico. Foi mais uma novela publicada sem muita repercussão. Na realidade, o público, de um modo geral, passou a conhecer a Enran como filósofa e escritora, nesse sentido, na década de 80, no final da década de 80, quando foi publicado, se não me engano, em 1987, quem é John Gault, que era o antigo título de A Revolta de Atlas. E esse livro, ele teve um impacto muito grande em uma série de pessoas, inclusive em mim mesmo. E ele fez com que se tivesse um interesse pelas ideias objetivistas, pelas ideias da Enran. E uma série de livros foram publicados no início da década de 90, todos eles, a partir de iniciativas aqui no Rio Grande do Sul, seja por parte do Instituto de Estudos Empresariais, que publicou A Virtude do Egoísmo, como também de uma entidade criada por três amigos, que eu, lamentavelmente, acabei não participando, que era o Ateneu Objetivista, na iniciativa do André Leufermann, do Winston Wing e do Leônidas Eumanovitz, que publicaram novamente A Nascente. E assim foi, quer dizer, lá na década, final da década de 80, início da década de 90, essas publicações começaram a mexer um pouco com as ideias dos liberais brasileiros, que passaram a perceber que existia, na realidade, um sistema filosófico todo elaborado, desenvolvido, descoberto por uma escritora e filósofa russa-americana, que era a Iran, e isso fez com que a Iran passasse a ser conhecida aqui no Brasil. Mais tarde, já nos anos 2010, o Instituto Milênio de São Paulo, através de São Paulo e Rio de Janeiro, ele fez a republicação com a editora Cestante de A Revolta de Atlas e depois de A Nascente também. Quer dizer, já pegando uma onda de conhecimento muito maior, esses livros passaram a ser vendidos e divulgados nacionalmente, e isso realmente deu um empuxo muito grande para as ideias da Iran aqui no Brasil. A ponto de, em 2013, eu que estava afastado há muito tempo do movimento liberal, retornei ao Instituto de Estudos Empresariais como conselheiro, eu havia sido presidente em 1986, 87, e por apreciar muito as ideias objetivistas, eu convidei o Iaron Brook para fazer uma palestra aqui no Fórum da Liberdade, que é o maior evento liberal que acontece na América Latina. Porto Alegre, uma vez por ano, se torna a meca do pensamento liberal na América Latina. Muitas vezes os eventos têm uma grandiosidade que pode colocá-lo como um dos maiores do mundo, e o Iaron Brook esteve aqui fazendo palestras, não apenas para as 3, 4 ou 5 mil pessoas que participam do Fórum da Liberdade, mas também em escolas de nível médio aqui de Porto Alegre, para que os jovens também tivessem contato com as ideias da Iran. E depois ele voltou em 2016, quando o Fórum da Liberdade foi exclusivamente feito para homenagear a Iran, e depois em 2018 ele veio aqui mais uma vez, e assim como também esteve aqui o Tautsfani, presidente hoje do Iran Institute, palestrando também no instituto que eu também confundei, que é o Instituto Atlantos, participando do Fórum da Liberdade, e também visitando escolas aqui de Porto Alegre, onde a receptividade para as ideias da Iran é muito grande. Ainda que, obviamente, muitos professores nas escolas têm desdém pelas ideias, tentam fazer com que os alunos não apreciem, mas a partir do momento em que eles têm contato com as ideias, se torna quase que impossível fazê-los não gostar da ideia. Muito, a criativa, o florescimento pessoal, enfim, e hoje num mundo onde a tecnologia está criando riqueza de forma descomunal, os jovens, de um modo geral, eles aproveitam a tecnologia e também se engajam no processo criativo de desenvolvimento, seja econômico, seja financeiro ou tecnológico, com o interesse de fazer o desenvolvimento pessoal. Então, ao longo desses anos, basicamente, nós tivemos também algumas outras iniciativas, das quais, inclusive, o próprio Matheus fez parte, o Matheus Passini fez parte, que foi o lançamento de aplicativos que divulgavam as ideias objetivistas, assim como blogs e sites com esse propósito. Então, se passou a ter uma oferta muito grande de possibilidades de acesso às ideias objetivistas, às ideias da IRAN, e isso fez com que realmente as ideias tivessem uma promoção. E, para culminar, em 2019, pouco antes da pandemia, nós conseguimos realizar aqui em Porto Alegre a primeira IRAN Conference no Brasil. Eu tive o prazer, o privilégio de trazer os intelectuais do IRAN Institute para, numa conferência aqui, que teve cerca de 300 pessoas presenciais e centenas de pessoas através da internet, assistindo o debate que se teve, que se ofereceu sobre coletivismo e individualismo, do qual tu esteve lá, né, Ricardo? Inclusive, e eu considero que foi um evento de bastante sucesso. Já puxando o gancho, a princípio terá a segunda conferência, a IRAN Con, no Brasil, vai ser em setembro em São Paulo. Mas acho que essas datas ainda estão, já estão confirmadas, mas eu acho que ainda não saiu oficialmente. Mas então, passando já, eu acho que essa foi uma boa overview, não é, do papel que a IRAN tem tido no Brasil, como tem sido uma coisa crescente, tem sido uma bola de neve, digamos assim. Então, já passando direto para as perguntas voltadas para a filosofia, né, poderia fazer uma breve descrição da visão que a IRAN tem sobre capitalismo? Vou tentar ser breve, né, porque a visão de IRAN sobre capitalismo, ela é bem ampla, ela não se limita apenas ao aspecto político, né, do sistema social, que é o capitalismo, considera capitalismo um sistema social, e ela justifica, sempre quando ela fala a respeito de capitalismo, do porquê o capitalismo é o único sistema compatível com a natureza humana, com o nosso ser, né, a partir do princípio em que, o princípio real, concreto, de que nós, seres humanos, somos seres racionais, que nós precisamos usar a nossa mente, usar a razão, né, que é uma faculdade volitiva que nós temos, para criar e manter os valores necessários para a nossa existência, né, nessa terra, né, nesse mundo. Então, a partir desse fato, a IRAN entende que nós precisamos, para poder usar a nossa mente, para poder decidir a respeito dos valores que a gente considera valores necessários para a nossa existência, para, não apenas para a existência, mas para o nosso florescimento, para o nosso enriquecimento, em todos os aspectos, né, sejam os aspectos materiais, intelectuais ou espirituais, quer dizer, a gente tem que produzir valores nesse sentido, todos, ela entende que nós temos necessariamente direitos individuais, inalienáveis, direitos, esses que ninguém pode nos tirar, né, esses direitos seriam o direito à vida, que é o direito primordial, né, já que a nossa, o nosso dilema existencial é viver ou não viver, né, existir ou não existir, então, sendo esse o dilema, nós temos que ter a possibilidade, a liberdade de, usando a nossa mente, baseado no nosso julgamento a respeito da realidade, que é uma coisa objetiva, desenvolver aquilo que é preciso fazer para que a gente consiga superar essas dificuldades existenciais, né, que é a criação e a manutenção desses valores. Então, o capitalismo, ele seria o sistema exatamente desenvolvido para proteger esses direitos individuais. De que maneira? Através, e se a gente está falando em política, necessariamente a gente está falando de governo, né, porque o objetivismo entende que, para que seja possível haver a defesa dos direitos individuais e haver o capitalismo como sistema social, é necessário uma instituição que defenda, através do uso da coerção retaliatória, né, esses direitos contra aqueles, e somente contra aqueles, que tomarem a iniciativa de usar a força, o fraude, quer dizer, a coerção, contra aqueles seres pacíficos que têm apenas o propósito de criar tais valores através de um processo produtivo, né, seja processo produtivo mental, né, criando ideias, ou seja, ele físico, né, colocando essas ideias em prática através da cooperação social entre pessoas que têm o mesmo propósito de desenvolver determinadas atividades empreendedoras, podem ser empresariais ou não, ou promover trocas, né, já que ninguém é capaz de produzir tudo aquilo que é necessário, porque não detém todo o conhecimento e não detém toda a capacidade, habilidade para desenvolver as coisas que são necessárias, então, um processo de cooperação, de trocas voluntárias, necessariamente, livres, espontâneas, onde a coerção seja extirpada através de leis objetivas que dizem o que as pessoas podem fazer, o que as pessoas não podem fazer, porque estariam violando os direitos individuais de cada um, assim como os outros estariam violando também os direitos individuais delas, então, o governo seria a instituição que promoveria essa pacificação, digamos assim, da sociedade, onde o uso da coerção seria totalmente eliminado. Eu diria ainda que o capitalismo, então, ele se caracteriza exatamente por ser um sistema social no qual há uma profunda defesa da livre iniciativa, as pessoas, elas têm o direito de promover a sua existência, a sua vida, agir de acordo do seu próprio julgamento, tem também o interesse de proteger a propriedade privada, porque, afinal de contas, é a propriedade privada que garante todos os nossos direitos, a propriedade privada é exatamente o fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, seja mental ou físico, então, a gente tem o direito de dispor daquilo que a gente produz integralmente, sou pena de se isso não for possível, na realidade, nós não somos donos da nossa vida, quando na realidade nós somos, nós é que damos significado à nossa vida, nós é que estabelecemos os propósitos da nossa vida, nós que desenvolvemos as atividades necessárias para realizar esses propósitos, e, sendo que o último objetivo é alcançar a nossa felicidade com base nesses valores, que são valores objetivos, são valores desenvolvidos, que se descobrem a partir do entendimento da relação entre a realidade e a nossa consciência, quer dizer, a gente vai identificar na realidade o que é bom, o que promove a nossa vida, e a gente vai decidir na nossa consciência de que maneira como beneficiários esses bens, esses valores podem ser aproveitados para que realmente a gente possa prosperar, progredir e alcançar a felicidade desejada. Brevemente, essa é a visão de Ayn Rand a respeito do capitalismo. Como que essa visão difere da visão libertária? e quando eu digo libertária eu quero dizer mais a vertente entre aspas anarco-capitalista. Eu acho que a gente pode começar pelo fim, como tu falaste, quer dizer, a vertente anarco-capitalista. A gente sabe que anarco-capitalismo, ou seja, anarquia e capitalismo é uma contradição em termos, ou a anarquia, ou seja, não existe um governo, não existem leis objetivamente desenvolvidas que sejam de aceitação comum, porque elas são objetivas, portanto, elas são universais, elas protegem a todos de forma racional e são implementadas racionalmente por uma instituição que é essa chamada governo. O governo tem o propósito de extirpar da sociedade o uso da coerção, enquanto que a anarquia na realidade chancela a violência, o uso da coerção como uma forma de relação social. Quer dizer, as pessoas não seguem uma lei objetiva, universal, pelo contrário, ela é subjetiva, porque se todo mundo tem o direito de usar a coerção para impor as suas ideias, as suas leis, a sua ética, logo nós estamos num estado de guerra. Então, isso não é uma sociedade pacífica, enquanto que no capitalismo é exatamente o oposto. Então, eu acho assim, a existência ou não do governo é uma das características que diferencia o capitalismo dessa anarquia que os libertários defendem. Mas isso é a parte política, a parte ética que é mais importante, ela tem a ver com essa visão do individualismo, quer dizer, o ser humano, o indivíduo, ele é um fim em si mesmo, ele tem que se submeter a determinadas regras de conduta social que visam exatamente extrair da sociedade a violência e não fazer com que ela seja praticada por qualquer um, pelo contrário, ela se torna monopólio do governo, e o que fundamenta mais ainda essa discrepância entre o capitalismo defendido pelos objetivistas e a anarquia chamada de anarquia e capitalismo defendido pelos libertários é o fato de que normalmente os libertários não reconhecem a existência dos direitos individuais, que os direitos individuais são o amálgama da sociedade, é aquilo que todo mundo tem, todo mundo precisa se respeitar e todo mundo tem que ter isso, os seus direitos individuais respeitados e quem vai defender isso através de um processo, do devido processo legal, através de leis objetivas, é o governo. existe uma visão que a gente costuma falar de falácia do conceito congelado, de que o Estado é um mal em si e a gente sabe que não é um mal em si, o Estado ele pacificou muito a convivência social em determinados lugares, os Estados Unidos e a América é um dos exemplos e a gente sabe que se se tem um processo anárquico, uma das gangues que participarão do processo social pode também se tornar um governo, a partir do momento em que ela tem primazia sobre as demais gangues e ela estabelece subjetiva e unilateralmente as suas regras para que todos os outros se submetam de uma forma então a criar um Estado totalitário. Isso é o que a gente vê, para quem conhece o programa, o Walking Dead é exatamente sobre isso, são pessoas que foram sobrevivendo um apocalipse zumbi e eles vão formando mini-governos e um dos vilões até chamado The Governor e aí inevitavelmente eles acabam se matando porque não tem mesmo que alguns grupos consigam cooperar entre si sempre aparece um outro grupo ou seja, sempre aparece alguém com mais armamento ou mais um exercício maior que quer tomar aqueles recursos. Seria bom se isso ficasse só na ficção, Ricardo, mas a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, numa cidade como o Rio de Janeiro, um Estado de anarquia, onde há vários Estados informais, que são ou os narcotraficantes ou as milícias competindo com o que seria o governo formalmente institucionalizado. Então, sim, é importante a gente ter conhecimento da ficção, mas a gente tem que saber que na realidade isso já acontece. Nós já vivemos essa distopia. Por que tu acha que aqui no Brasil existem um número muito maior de anarcocapitalistas e de, vamos dizer assim, influencers, que são anarcocapitalistas, em oposição a capitalistas de fato? Da mesma maneira que o número de socialistas é muito maior do que o de anarcocapitalistas. É um problema cognitivo, no meu modo de entender. Existe assim uma... as pessoas lidam com a realidade, lidam com o seu processo cognitivo de uma forma muito emocional, muito baseada em chavões, muito baseada em literatura mal digerida, no meu modo de entender. Quer dizer, também existe a questão do tribalismo, de fazer parte de um determinado grupo. Quer dizer, é muito fácil você xingar o governo, dizer que tudo que existe de errado é o governo que faz, quando na realidade é possível tentar fazer com que o governo seja diferente. As pessoas têm uma dificuldade de abstração muito grande quando entram nessa questão filosófica, tanto no que se refere à natureza do ser humano, a natureza da realidade, do universo, o que é preciso para a gente fazer com relação ao uso da nossa razão para entender o processo de relação nossa com a realidade e com as outras pessoas que também fazem parte da realidade e também com a nossa própria consciência que também faz parte da realidade. Então, essa dificuldade muitas vezes faz com que as pessoas tendam a caminhar por atalhos e constroem modelos utópicos que na realidade ou nunca serão... É como o comunismo. O comunismo é um modelo utópico. Jamais vai se chegar àquilo que os idealistas, que na realidade são um bando de pessoas malvadas, desenham um sistema e acham que aquilo vai ser a solução, mas aquilo na prática não acontece, aquilo vai ser contraprodutivo. Da mesma maneira, eu entendo que os sistemas anárquicos, libertários, anárquo-capitalistas, se é que a gente pode chamar assim, vamos botar entre aspas, tem o mesmo desenho. Eles são processos, sistemas sociais desumanos, que não levam em consideração o indivíduo, que não levam em consideração o fato de que os indivíduos precisam ter direitos individuais, que precisam ser, estar numa sociedade regida por leis objetivas, não subjetivas, objetivas, que num determinado território só pode ter uma espécie de regulação, uma espécie de lei que diga para todo mundo de que maneira naquele território nós vamos viver em paz. E se alguém iniciar o uso da coerção, vai sofrer uma punição a partir do momento em que for identificado que aquele sujeito que iniciou o uso da coerção é culpado, e obviamente será absolvido se isso não se comprovar. Então, eu acho que o entendimento do que é a lei objetiva, o entendimento da natureza do ser humano é um processo muito difícil para esse pessoal. Além do mais, há uma evasão também com relação ao fato de que no capitalismo o monopólio do uso da coerção ele é de última instância para o Estado. Quer dizer, é possível numa sociedade capitalista que mais do que possível é necessário que haja leis privadas estabelecidas em contratos particulares que regem determinadas relações, é possível que haja arbitragem privada onde as partes elegem no caso de haver algum tipo de desentendimento quem vai ser o árbitro, é possível ter também segurança privada ou particular com agências que atuem emergencialmente quando há necessidade da defesa da vida ou da propriedade ou da liberdade do indivíduo e o Estado fica só para atuar em última instância, ou seja, quando os árbitros privados não conseguem impor as suas decisões a coerção que é limitada o seu uso pelo Estado a sua imposição vai ser feita pelo Estado pelo governo e caso haja um ataque contra particulares pessoas pacíficas que seja retalhado emergencialmente por uma agência de segurança caso haja um desdobramento novamente o Estado vai ter que intervir para fazer estabelecimento do devido processo legal e assim por diante. Roberto, complementando essa questão que nós estamos falando dos modelos sociais e tudo mais Rand ainda numa carta em 1946 ao fundador da FII o Leonard Reed ela comentou que o capitalismo precisa de uma defesa moral que não adianta eu simplesmente dizer que mais pessoas vão ficar mais ricas que o modo de vida que todo mundo vai ter acesso a coisas melhores mesmo porque essa não é uma garantia ninguém pode garantir que todos estarão melhor no capitalismo essa é uma verdade que muitas vezes até os nossos colegas liberais divulgam como argumento e na verdade eu não tenho como saber não existe garantia o capitalismo ele não garante nada ele simplesmente permite que as pessoas busquem então os seus objetivos livremente sem coerção mas é só isso não há garantia de igualdade de oportunidades e nem de resultados e isso às vezes fica fica em segundo plano mas em resumo por que que o Rand entendia que o capitalismo precisava de um argumento moral por que que não era suficiente dizer que ele era melhor do ponto de vista econômico e até político por que não eu acho assim que na realidade o que ela quis dizer com isso é trazer a causalidade para o debate né porque se a gente fizer uma análise por que que o capitalismo é melhor a gente vai descobrir que ele é melhor porque ele permite que as pessoas ajam livremente explorando o que é necessário para satisfazer o seu auto interesse de forma racional quer dizer é o auto interesse racional que cria a prosperidade não é o capitalismo que cria a prosperidade o capitalismo permite pelas suas instituições que os indivíduos consigam criar os valores e manter os valores e dispor dos valores necessários para que haja florescimento prosperidade de progresso na sua vida então a partir do momento em que a gente entende que ora se nós seres humanos somos seres que não não somos dotados de instintos nós não sabemos automaticamente como agir para nos manter existindo nesse mundo nós precisamos nós temos uma faculdade que é a razão faculdade essa da qual nós precisamos focar a nossa mente decidir usar a nossa mente através do processo cognitivo que é o ato de pensar para descobrir quais são as nossas necessidades de que maneira a gente vai atender as nossas necessidades tendo em vista a realidade que se apresenta tendo em vista o que a natureza nos oferece tendo em vista o que a nossa mente pode criar e produzir para que a nossa vida pode ser incrementada e isso só é possível de acontecer num ambiente como esse que em princípio o capitalismo proporciona é um ambiente onde os direitos individuais são respeitados direitos esses que eu já mencionei onde as relações entre as pessoas na busca de conhecimento na busca de bens na busca de valores comuns ou se não forem comuns que se troquem ao longo do tempo aí então o capitalismo vai fazer com que nós seres humanos possamos criar uma sociedade digna uma sociedade onde a satisfação do indivíduo material intelectual ou espiritual é possível e essa sociedade no final das contas por ser exatamente o conjunto de indivíduos que ali vivem vai acabar sendo uma sociedade civilizada próspera rica como a gente deseja então eu entendo que só dizer que o capitalismo produz riqueza não é suficiente é auto-evidente isso mas não é auto-evidente que isso se alcança se atinge esse objetivo através do reconhecimento de que o auto-interesse racional é a ética a moral necessária para que o homem possa viver nesta terra porque afinal de contas se nós não agirmos para satisfazer o nosso auto-interesse de forma racional simplesmente nós não sobrevivemos não vivemos nesse mundo como ele se apresenta Roberto a gente falou então sobre o argumento moral para o sistema então por que precisa desse argumento moral para defender o capitalismo mas na verdade para que o ser humano precisa ser moral em primeiro lugar se nós vamos se para termos um capitalismo nós precisamos de seres humanos que sejam morais é só para isso que serve só para sustentar o capitalismo então esse sistema que a gente entende que seja bom ou tem alguma outra razão para ser moral não a moralidade ela não sustenta o capitalismo ela sustenta o indivíduo moralidade ou moral ou ética é o código de valores estabelecidos descobertos que permitem a partir do momento em que eles são obtidos que a nossa vida aconteça e se mantenha nesse mundo então a moral é uma espécie de guia um código no qual uma série de princípios são estabelecidos para que a gente saiba como se relacionar com a realidade com as coisas da natureza com o nosso ser e com as outras pessoas então para que a gente possa prosperar por exemplo não basta a gente ser livre ser livre é necessário mas a gente precisa ter o entendimento de que uma série de ações cognitivas ou iniciativas produtivas devem ser estabelecidas então a IREN ela ela enfatiza muito a questão das virtudes então não basta a gente ter como uma moral que nos guia um alto interesse irracional se nós como indivíduos como seres humanos não agirmos adequadamente para defender esse alto interesse sem que a gente realize aquilo que é do nosso interesse não apenas no curto prazo como também no longo prazo que é uma coisa fundamental importante quer dizer o egoísmo que a IREN defende o egoísmo racional que eu chamei de alto interesse ele significa apenas dizer que eu tenho que ser capaz de produzir os valores necessários para a minha vida para a minha existência satisfazendo tudo aquilo que eu entendo ser necessário para buscar a minha felicidade de maneira que não haja contradições de maneira que isso seja construtivo produtivo onde eu não vá me sentir culpado por ter agido de maneira inadequada seja com os meus próprios valores ou seja com os outros com as outras pessoas que fazem parte da sociedade que eu existo inclusive é importante a gente saber que moral não tem nada a ver com a nossa relação com os outros moral tem a ver com a nossa relação com os nossos interesses e com a realidade com a natureza com aquilo que a natureza nos oferece tá a nossa relação com os outros ela é regida pela política né se a gente for fazer uma análise filosófica então a ética do alto interesse racional significa apenas dizer que quais são as atitudes quais são a maneira que eu devo me comportar perante as dificuldades que a existência me coloca para que eu possa superá-las de forma a ir progredindo moralmente ao longo da minha caminhada de vida tá e a iran inclusive elenca sete virtudes fundamentais não são as únicas não são as sete que ela destaca né que é a racionalidade honestidade a integridade a independência a produtividade a justiça e o orgulho né o orgulho de estar sempre progredindo sabendo que a gente está a cada dia se aprimorando como indivíduo como ser racional que somos agora essa questão do da moralidade pelo menos na perspectiva objetivista assim nas outras escolas não necessariamente hoje nós por exemplo o Brasil no geral ainda é um país que a gente pode considerar místico religioso conservador enfim qualquer termo mais específico que você possa utilizar né hoje existem diversas denominações né fés crenças enfim e a grande pergunta que com certeza vários pessoas que estão assistindo estão se fazendo por que que Rand negava a religião e a sociedade como fontes de moralidade do ser humano porque a maioria das pessoas acha que a moralidade ela serve justamente para o relacionamento com o próximo né por isso que existem mandamentos porque eu preciso ter alguma coisa que me diga normalmente algum ser superior uma entidade abstrata que me diga então como eu devo viver e automaticamente como eu devo me relacionar com os outros né então por que que a religião e a sociedade são tão problemáticas como uma fonte moral e ética agora cortou um pouco Roberto agora pode começar acho que voltou eu troquei de rede eu não ouvi nada do que tu falaste Matheus tá não deixa eu só repetir então quando a gente acabou de falar que para o objetivismo a ética moral ela serve ela serve de guia como você como indivíduo vai viver e a sua relação com a realidade ela é um guia ela é uma orientação de como agir então dentro desse contexto é diferente o objetivismo é diferente de muitas teorias morais e éticas que existem por aí por exemplo a religião o socialismo em que você adota como uma perspectiva como valor da moral e da ética como você deve se relacionar com os outros essas outras formas elas não te não necessariamente te mostram apesar por exemplo da religião ter mandamentos esses mandamentos eles se aplicam muito mais a tua relação com os outros do que qualquer informação para a sua própria vida então por que que a religião o socialismo enfim essas outras formas essas éticas essas moralidades elas são problemáticas por que que por que que a Arand negava totalmente essas opções aí nós nós vamos entrar numa questão um pouco mais profunda com relação à filosofia mas exatamente pelo fato de ser profunda é que é interessante eu tenho a seguinte visão moral é a maneira é a maneira como a gente estabelece tá o código de valores a partir de onde nós derivamos esses códigos tá então se é se é o ser que estabelece o dever ou seja se é a natureza se é a realidade que estabelece como eu devo me comportar perante a realidade eu sei que o meu código de valores ele tem que levar em consideração a realidade tá em relação a mim é uma é um caminho de duas mãos de duas mãos vai e volta como o que a realidade tem pra me oferecer o que eu tenho pra oferecer nessa relação com a realidade e qual é o resultado disso como é que eu devo me comportar com relação a quem cria esse código de valores porque se eu derivo o código de valores da realidade eu tenho que me orientar a partir da realidade então eu tenho que respeitar o que? quem é que estabelece o código de valores quem é a minha autoridade é a realidade tá certo? se a gente fala de religião ou se fala de sistemas coletivistas ou de quem estabelece podemos até dizer assim se em vez de ser um sistema baseado na realidade ele é um sistema racionalista ou seja ele parte no seu código de valores a partir derivando do que pensam aqueles que representam a religião aqueles que representam a tribo aqueles que representam a sociedade aqueles que representam o estado aqueles que representam a família enfim então a minha relação não vai ser com a realidade mais vai ser com essas pessoas com essas autoridades tá certo? ora sendo assim o que que vai acontecer? em vez em vez de eu usar a razão para entender a realidade tá? para eu poder interpretar os fatos da realidade para eu conhecer a natureza das coisas para eu conhecer a natureza do meu ser de que maneira o meu ser precisa se comportar para se relacionar com as coisas reais verdadeiras que estão aí que a nossa percepção pode induzir pode absorver a nossa razão pode aprender e criar através de um método científico através da lógica enfim de que maneira eu devo me comportar para enfrentar as dificuldades que essa realidade me apresenta tá? eu vou fazer isso eu vou necessariamente ter que abrir mão disso para simplesmente obedecer aqueles que já estabelecem para mim esse código de valores seja com base na revelação divina né? seja lá que religião for seja por uma questão arbitrária de um tirano ou pela vontade de um pai de família ou pelo chefe da tribo enfim então eu vou estar me submetendo a mente alheia eu não vou estar mais usando a minha mente se eu tiver algum tipo de contrariedade frente a essas normas ou ordens estabelecidas que eu devo seguir tá? isso já foge efetivamente do campo da ética e passa a entrada no campo da política tá? então eu não eu não crio eu não eu não eu não reconheço eu não lido com a a ética a partir da sua verdadeira origem eu lido com a ética de uma forma como um ser de segunda mão né? alguém que por fé por obediência ou por estar com uma arma na cabeça vai seguir aquilo que os outros entendem serem válidas e necessárias para que a minha vida seja possível e isso tem muito a ver com a questão das teorias de valor tá? e a Randa muita ênfase nesse aspecto porque nós temos três teorias de valor o valor intrínseco o valor subjetivo e o valor objetivo o valor intrínseco seria aquele que tem uma vinculação com a realidade mas ele é totalmente divorciado dissociado do beneficiário da consciência assim como o subjetivo é o oposto o sujeito ele entende aquilo como um bem mas isso é um capricho é um desejo é um sentimento não tem nenhuma relação com a realidade tá? e o valor objetivo não ele tem necessariamente que responder aquela pergunta né? aquelas perguntas esse valor é um valor para quem e para o que? né? existe a relação do beneficiário com a realidade e eu só consigo responder exatamente essa essa pergunta que tem a ver com o valor objetivo que é um valor real concreto que todo ser humano precisa né? pra existir nesse mundo a partir do momento em que eu tiver uma relação direta com a realidade usando a razão usando os princípios básicos que fazem parte do método científico do estabelecimento dos princípios de lógica pra descobrir a verdade né? então é por isso que o objetivismo ele ele vê no capitalismo o único sistema possível para que o homem possa viver em sociedade porque o valor objetivo ele requer que haja uma sociedade livre enquanto que os valores intrínseco e subjetivos são exatamente a desculpa pelas quais os sujeitos que usam o poder arbitrário de decidir sobre a vida dos outros acabam impondo né? para todas as pessoas e é por isso que a gente nesses sistemas de valoração a gente encontra aí coisas como o anarcocapitalismo o socialismo o fascismo o comunismo enfim sistemas políticos que a rigor tolhem a liberdade e se baseiam exclusivamente no uso da coerção como fonte de poder né? para que esses seres arbitrários estabeleçam os parâmetros pelos quais os indivíduos irão viver naquele território sob aquela jurisdição tu comentou bastante sobre o uso da razão e como como de certa forma é a coisa mais é a única ferramenta que nós temos para viver quer seja na esfera política quando nós nos relacionamos com outras pessoas quer seja na esfera moral quando de certa forma nós nos relacionamos com nós mesmos e com a realidade e então qualquer aspecto que nós tocamos da vida sempre existe esse aspecto racional não existe uma área da nossa vida que nós não sejamos racionais então a Ayn Rand ela tinha essa frase ou essa ideia de que a razão é um absoluto o que que ela quis dizer com a razão é um absoluto eu entendo que o que ela quis dizer com isso é que de fato como tu já disseste a razão é o nosso único meio para lidar com as coisas da realidade com o universo esse do qual nós fazemos parte inclusive a razão é o nosso instrumento para adquirir conhecimento sem conhecimento o ser humano não vive logo se a gente não adquire conhecimento se a gente não usa a razão a gente deixa de existir quer dizer é uma necessidade existencial a gente usar a razão é claro que a gente pode existir sem o uso da razão se a gente usar outras coisas como por exemplo a coerção mas ainda assim a gente vai usar a coerção contra alguém que usou a razão para criar aquilo que nós através da coerção vamos tirar proveito então todo ser humano necessita para existir usar a razão e aqueles que não usam a razão acabam incorrendo no erro de usar a coerção para fazer com que aqueles seres produtivos que usam a razão o sustentem e é para isso que existe o governo para impedir que esses seres que agem irracionalmente se valem da força para parasitar aqueles que usando a razão criam os valores que são necessários tanto para eles quanto para os outros que acabam parasitando a gente não pode esquecer também o seguinte que a razão não é apenas o meio através do qual a gente conhece o universo as coisas que nos cercam então não também é o meio através do qual a gente conhece a si mesmo por exemplo se eu me vejo movido por um capricho por um desejo por uma por um sentimento uma emoção eu só vou descobrir a fonte dessa dessa motivação atávica vamos dizer assim usando a razão eu preciso descobrir porque que valores que eu estou lidando para agir dessa maneira porque nem sempre agir emocionalmente é agir irracionalmente pelo contrário se a gente descobre irracionalmente quais são os valores que nos movem se a gente entende a origem de que maneira determinados valores sentimentos enfim tocam na gente a gente consegue controlar essas emoções direcionar essas emoções a ponto de tornar a nossa vida muito melhor eu costumo dizer assim que a razão tendo em vista a ética ela pode fazer com que a gente escolha os caminhos pelos quais a gente deve percorrer para realizar os nossos propósitos e atingir a felicidade agora se a gente não tiver emoção para fazer com que isso aconteça ou seja emoção de certa maneira é o combustível que vai ser gasto para que o nosso barco vamos dizer assim consiga ir adiante seguindo aquilo que a razão nos determina indo de encontro aos destinos que a gente estabeleceu através dos percursos que a gente desenhou de uma maneira virtuosa de uma maneira que a gente realmente consiga realizar esses propósitos e chegar no objetivo final que é atingir aquele estado de alegria permanente de felicidade que todo mundo deseja bom Roberto a gente em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a tua presença no nosso podcast foi uma jornada muito válida por por várias partes vários ramos da filosofia objetivista e além de mais além desse estudo necessariamente filosófico também eu acredito que a gente conseguiu trazer alguns insights muito interessantes sobre a aplicação do objetivismo na vida de cada pessoa que é para isso que ele serve ele é uma filosofia para viver na terra não só teoricamente ele é a ética serve para isso a moralidade serve para isso mas na prática que o Rand sempre acreditava que não existe essa diferença entre teoria e prática se a teoria é boa a prática é boa se a teoria é ruim a prática é ruim eu espero que as pessoas tenham conseguido aproveitar alguns insights introdutórios que nós trouxemos aqui obviamente a gente não falou tudo que tem que ser dito sobre o egoísmo racional nem sobre o capitalismo mas eu espero que isso também sirva para motivar que sirva como combustível para que as pessoas também sigam essa sua jornada de descoberta leiam as obras hoje já existe muita coisa disponível está vindo mais coisas tem cursos legendados que a gente está divulgando no Objetivismo Brasil os artigos do próprio Roberto que também a gente sempre publica semanalmente e de tantos outros pensadores e por diversos prismas o objetivismo não é só ética não é só política tem muita coisa para falar em epistemologia em estética também que vai ser o tema de um dos nossos próximos episódios daqui a 15 dias provavelmente falando um pouco de cinema também e da teoria estética de Rand então aproveitem espero que vocês tenham gostado compartilhem com as pessoas que você entende que possam tirar proveito da mensagem e deixem seu comentário ali embaixo a sua curtida e sigam o canal então novamente muito obrigado Roberto pela presença espero que a gente possa repetir isso muitas vezes falando de outros temas que a gente não conseguiu cobrir nesse episódio certamente Matheus é um prazer enorme estar compartilhando contigo aqui esse espaço assim como com o Ricardo e sempre que tiver necessidade de ouvir um pouco aquilo que eu tenho para dizer estou à tua disposição à disposição do Ricardo também porque afinal de contas o objetivismo é algo que nos move com muito amor com muito carinho com muita dedicação obrigado então obrigado Ricardo também boa noite obrigado